Oi, eu sou a Ana do blog Árvore dos Contos e este vídeo é uma vídeo-resenha do livro A Bibliotecária de Auschwitz. Eu comecei a leitura do livro por essa edição, tá? É uma edição portuguesa e eu encontrei dificuldades. Eu havia já lido um livro, havia tido uma primeira experiência com uma edição de Portugal, com outro livro e não encontrei dificuldade nenhuma. Neste livro eu encontrei dificuldade de compreender os sentimentos dos personagens, porque haviam palavras que não eram tão comuns para mim, para o meu vocabulário, que são comuns em Portugal. Misturada a um contexto de campo de concentração, pessoas de diversas culturas, de diversas religiões, de diversas nacionalidades, e tudo isso misturado a uma própria dificuldade deles em se comunicarem, fez com que eu encontrasse também dificuldade na leitura desse livro. Eu quase concluí, faltaram umas 50 páginas para terminar e nessa época foi lançada aqui no Brasil a edição brasileira do livro. Então, eu recomecei a leitura com essa edição, tá? Com a edição brasileira. E aí a dificuldade desapareceu. A leitura foi tranquila, foi fluida, foi deliciosa, né? Não que antes a história fosse ruim, mas você ler e perceber que ficam pontas sem compreensão, isso não me agradou, tá? Então, na edição brasileira eu não encontrei dificuldade nenhuma e pude mergulhar na história e saborear bastante a leitura desse livro. Bom, o título, né? Já mostra em que período histórico a gente está, né? Segunda Guerra Mundial, Domínio Nazista. O livro é baseado em fatos reais, tá? Acrescido de alguns fatos ficcionais. Então, é um romance baseado em fatos reais. A personagem principal é uma criança, ela se chama Dita Dorashova e ela mora em Praga, porém, nesse período, ela e seus pais são obrigados a deixarem a cidade e são levados, né? Para um campo de trabalho. Depois eles são transferidos para outro local até chegarem no campo de concentração de Auschwitz, o tão temido campo. Passaram por toda aquela dificuldade da viagem de trem, né? Sem a menor condição de se respirar, de se acomodar, sem alimento, sem água, né? E viagem que não era uma viagem de horas, eram dias, três, quatro dias, né? Lá em Auschwitz havia um bloco que era chamado Bloco 31. O campo era muito grande. Nesse Bloco 31, era o bloco onde ficavam as crianças. As crianças passavam o dia lá. E havia um responsável por elas. E alguns adultos que assumiram o papel de professor dessas crianças. Então, imaginem a dificuldade. Um local que não era um local preparado, né? Para receber crianças, para essas crianças ficarem um período aí de horas ali. E os professores precisavam de livros. livros. Livro dentro de um campo de concentração era algo proibido. Nessa época do regime nazista, vários livros foram proibidos. Livros sejam por questões políticas, livros de autores judeus. Havia uma propaganda, né? Condenando a leitura desses livros, taxando como nocivos, como inapropriados. livros. Vários livros foram queimados em praça pública. E no campo, isso era proibido, independente do título, de quem era o autor. Livros ali não era possível. Se alguém fosse pego com um livro, essa pessoa seria morta. Isso era uma regra, né? Que todos conheciam. Dita passa a ter essa função. ser responsável pelos pouquíssimos exemplares, que eram oito, dentro do bloco 31. Então, a história desse livro é uma história, no mínimo, de coragem, né? Muita coragem, uma história de esperança e de amor pelos livros. Eu me apaixonei pela personagem da Dita, ela me encantou pelos seus princípios, pela sua conduta diante de várias situações, pela própria coragem, né? E ter coragem não quer dizer que você não tenha medo de assumir essa tarefa, né? De guardar e... E até conservar esses livros, é um livro encantador, tá? Esse livro, pra mim, tá entre as melhores leituras, né? De 2013, foi um livro que eu gostei bastante, é... Um livro que me encantou e que me lembrou, né? Não que a história seja igual, é... Porém, a temática histórica, né? É a mesma. A menina que roubava livros. Como eu falei, a história é diferente, é completamente diferente. Mas, as sensações que eu tive durante a leitura, as emoções, me lembraram, né? A menina que roubava livros. Ou seja, se você leu A Menina que Roubava Livros e gostou, com certeza você vai gostar da Bibliotecária de Auschwitz. Mas, se você não gostou da Menina que Roubava Livros, não deixe de ler A Bibliotecária, porque é uma outra história, é uma outra... Um outro timing, né? Uma outra narrativa, é um outro autor. É um livro, assim, muito bom. Gostei muito e recomendo a leitura dele pra vocês. Bom, esse é o vídeo. Beijos. Sigam o blog Árvore dos Contos. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.